Ê, baiana, Ê, baiana, baianinha, Ê, baiana, Ê, baiana Diz, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é boa, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é boa, e olha, toca a viola que ela quer sonar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sonar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê, baiano, Ê, baiana, Ê, baiana Baiana, baianinha, Ê, baiana, Ê, baiana E vai, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é boa, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda E diz que é boa, olha, toca a viola que ela quer sonar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sonar, ela gosta do samba, ela quer rebolar Vamos rebolar, bora, bora! Ê, baiana boa, gosta da roda Bonita, ó, minha baianinha, quer vir aqui pra dançar também? Vem aqui, ha, bora boa, tá bom? Todo mundo na fama da mão, quero ver Eu quero ver, todo mundo sambando, bora lá Chegou a vô, baianinha, vocês têm as suas Vamos lá, todo mundo na palma da mão Ê, baiana Diz Na baianinha Ê, baiana Ê, baiana Baiana boa Me diz que é bomba Baiana boa Gostar do samba Gostar da roda Me diz que é bomba E olha, toca a viola Que ela quer sambar Ela gosta do samba Ela quer rebolar Toca a viola Que ela quer sambar Ela gosta do samba Ela quer rebolar Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Baiana, baianinha Ê, baiana Meu baianinho Quer sambar também, baianinho Ê, baiana Vamos lá, todo mundo Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Você é baianinha Você é baianinha Todo mundo baianinha Olha, até quem não é da Bahia Também é baianinha Eu vou explicar por quê Eu acho que a próxima é cantando É, é, é É, é É, é